E aí pessoal, beleza? Hunters Alfanária, bora falar um pouco da Rockstar, do GTA 6, que pode ser anunciado ainda com uma grande surpresa no mundo do metaverso e criptomoedas, fazendo que o Bitcoin vá para o espaço? Bora lá então pessoal, exatamente, Bitcoin indo para o espaço, quer dizer, indo nas alturas, até porque ultimamente o Bitcoin está caindo muito, mas isso é normal dentro do mundo das criptomoedas, ocorre de tempos em tempos uma grande queda, para depois ele crescer absurdamente novamente. E pode ser que esse crescimento do Bitcoin, logo mais um pouquinho para frente, quem sabe no mês de março, venha dar uma alavancada lá para o espaço, seja acrescentado, seja também endossado, inflamado o seu boom do Bitcoin, e das criptomoedas, das altcoins, através de um possível anúncio do GTA 6 no mundo das criptomoedas e no mundo do metaverso. Nossa, que loucura, né? Será que isso vai acontecer? Pessoal, tem grande possibilidade disso acontecer. Mas antes de começar a falar para vocês sobre os vazamentos e possibilidades, dar a minha opinião pessoal, trazer você para isso, para o mundo das criptomoedas também, e ir para o mundo do metaverso, caso você ainda não conheça, é uma nova realidade que está aí batendo a nossa porta, já está funcionando, é importante você participar dessas novidades logo no começo, para você logo no começo também se dar bem. Eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, todos os anos, é comum aparecer várias notícias sobre o lançamento do GTA VI, que parece que nunca chega, né? Mas pode acontecer esse ano um anúncio oficial, até porque a Rockstar está para lançar o GTA V, conforme o boletim oficial dela, o GTA V para as novas plataformas, Playstation 5, Xbox Series X e S, no mês de março. Porém, pode ocorrer um atraso nesse lançamento, beleza? E se isso acontecer, pode ser que nesse período, a Rockstar, lógico, vai frustrar a comunidade do GTA, então, para fazer um anúncio do atraso, pode ser que ela venha escapar ou soltar uma nota, primeiro, motivacional, sobre GTA VI, dizendo a data, ou melhor, talvez o ano de lançamento do GTA VI, para amenizar o desagrado da comunidade com o atraso do GTA V, mais uma vez. Se bem que muita gente não está muito preocupada com o GTA V, não. Está mais preocupado, é, com o lançamento do GTA VI. Então, o anúncio do GTA VI pode ocorrer, de fato, a partir do mês de fevereiro. Então, pode acontecer no mês de fevereiro, devido ao atraso do GTA V para as novas plataformas, como também pode acontecer no próprio mês de março. Mas será que a Rockstar fará um simples anúncio de lançamento de data do GTA VI? Pode ser, mas também pode ser que ela deixe escapar o mundo da criptomoeda e, talvez, o mundo do metaverso. Talvez a Rockstar não divulgue GTA VI. Talvez ela divulgue GTA Meta. Mas eu também gostaria de deixar você bem realista, tá? Para você não se frustrar muito. Eu não duvido muito, não, que a Rockstar possa falar GTA V para o metaverso, tá? Do jeito que está ultimamente, pode até ser que ela fale GTA V para a metaverso. Talvez você não tenha percebido que o metaverso já chegou a um certo tempo. Talvez você se pergunte, Hunters, o que é metaverso? O que é criptomoeda? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o metaverso e criptomoedas, inclusive metaverso e criptomoedas no GTA VI. No dia 21 passado, Jim Jagger, o vice-presidente de animação da Rockstar, para todos os games, GTA, Red Dead, ele publicou no Twitter que ainda estamos à procura de animadores talentosos para assentar-se as nossas equipes da Rockstar Games. Por favor, mantenha os olhos abertos para oportunidades emocionantes e blá blá blá. Esse Twitter aí é relacionado também ao Twitter do dia 5 de julho de 2021, aonde ele dizia que estava de olhos bem abertos e deixou o link para a contratação de todos esses talentosos, talentos que eles estão procurando, de animadores com foco no metaverso. Não está escrito metaverso aí, mas é do mundo da interação. E como eu disse antes que a Rockstar é a empresa que talvez esteja melhor preparada para o mundo do metaverso, mesmo ela não estando lá ainda, para vocês terem uma ideia, já começou há muito tempo a ter festas, tipo essas daí da boate, que tem no GTA, lá no metaverso, no The Central Land. Inclusive, no final do ano, teve vários eventos de Natal, que eu achava que a Rockstar deveria fazer no game, no GTA V, e na realidade quem fez foi eles lá, no The Central Land. Uma dessas festas, um vídeo, teve aí mais de 5.2 milhões de visualizações, e aí o Big Jim, que é um outro leaker famoso por revelar coisas que já aconteceram no GTA, comentou também que ele acha que a Rockstar é muito mais preparada fazendo a comparação de gráficos e tudo mais, até porque temos que entender que a tecnologia é outra, e toda grande empresa, principalmente falando aqui no mundo dos games, já estão se preparando para colocar os seus jogos em blockchain, e entrar de fato no metaverso, até porque tem várias empresas de games que já estão ganhando muito dinheiro com a tecnologia também Play to Earn, que você joga e vai ganhar. A The Central Land comemorou a entrada da Atari no ano passado, em março do ano passado, no metaverso. Ali ela criou um cassino, pessoal, olha que demais. Resumindo, pessoal, o metaverso está aí, e é um novo mundo, uma nova maneira de você se relacionar com as pessoas, de você jogar, de você se divertir, e até ganhar dinheiro. E toda grande empresa quer fazer parte, ou já está fazendo parte, ou vai fazer parte a qualquer momento desse novo mundo do metaverso. Por tudo isso, a indústria de entretenimento, é lógico que não poderia ficar de fora. E a Rockstar está se preparando para isso. Talvez ela não comece logo de cara no mundo do metaverso. Mas certamente, ela vai dar os primeiros passos em blockchain, através de um criptoativo, uma criptomoeda sendo trabalhada dentro do jogo do GTA. Que tal uma moeda meme do Chop? Seria muito top, né, pessoal? Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Teve um vazamento, já no ano passado, de um leaker, que eu considero o leaker oficial, né? Porque tudo que ele falou que ia acontecer, de fato, aconteceu. Vamos ver? Nesse vazamento, o jornal inglês The Sun deixou claro o que era a respeito do GTA 6 e o que o leaker estava falando sobre criptomoedas no jogo. E, de fato, no Twitter do Tom Henderson, ele disse que a Rockstar estava preparando para GTA 6 pagamento em criptoativos, trazendo de volta as corretoras ativas no jogo, dentre elas, uma corretora de criptomoedas, aonde os jogadores fariam algumas missões e essas missões pagariam os jogadores com criptomoedas. Pessoal, olha aqui demais! Na minha opinião, pessoal, eu acredito, eu gostaria até que a Rockstar lançasse uma moeda meme do cachorro, do dog, do chup, para justamente através dessa moeda colocar na blockchain um projeto do novo jogo do GTA 6. Isso seria simplesmente demais! Já imaginou o Elon Musk anunciando a moeda meme do GTA 6? A Chopcoin? Pessoal, meu, quem não ia investir nessa moeda? Quantas pessoas ficariam bilionárias no mundo com essa moeda? Recentemente, a questão de um ano atrás, a Shiba Inu deixou muita gente rica. É uma moeda meme. O que é uma moeda meme? Apesar que a Shiba Inu atualmente não é mais uma moeda só meme, né? Ela tem um projeto, projeto de lançar um jogo. A moeda meme, normalmente, ela é atrelada a um animal, normalmente um cachorro, né? Que as pessoas gostam, tem uma comunidade muito forte e aí começam a comprar essa moeda. A moeda vai valorizando e quanto mais gente compra, mais ela valoriza e mais gente ganha dinheiro fazendo depois a venda da moeda quando ela está em alta. Importante lembrar que a moeda meme que o Elon Musk gosta é a Dogecoin. Inclusive, a fábrica de automóveis dele, né? O Tesla, vai aceitar pagamento na Dogecoin. Só não sei quando, mas ele disse que vai. E você, o que achou da minha opinião pessoal? Gostou da minha moedinha aqui que eu criei aí para mostrar para vocês no vídeo? Eu acho que ficou top, hein? Eu acho que a Oxstar deveria fazer isso. E o que vocês acham? Por favor, comentem nesse vídeo. Dê sua opinião se você gostou desse conteúdo. Se você quer saber mais sobre GTA 6, sobre GTA 5 relacionado ao mundo da criptomoeda. Talvez eu traga um vídeo falando mais específico do metaverso, se vocês gostarem ou se vocês quiserem. Por favor, coloca aí nos comentários. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.